Olá, eu sou a Ivaneira Denise do blog Saporivino e mais um vídeo da nossa série Inside Wine para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E o tema do nosso vídeo de hoje é o vinho e a dieta mediterrânea. O vinho definitivamente é um alimento muito importante da cultura e da tradição italiana. E é exatamente aqui na Itália que nasce a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea prevê um consumo moderado de vinho durante as refeições. Isso porque, além de fornecer nutrientes, ele possui também muitas propriedades positivas para o nosso bem-estar. Certamente a gente já ouviu pelo menos uma vez alguém dizer que vinho é bom para o coração e para a saúde. Numerosos estudos têm realmente confirmado que beber vinho moderadamente pode ser benéfico para a nossa saúde. Encontramos vários componentes no vinho que possuem esses efeitos benéficos. Um deles é o próprio álcool, que quando tomado em quantidades limitadas, como por exemplo, um copo a cada refeição principal, tem um efeito modulador sobre o colesterol e favorece o aumento do chamado colesterol bom. Além do álcool, existem também outros componentes que na maioria das vezes são encontrados nos vinhos tintos. E que fazem bem ao nosso organismo. São o que podemos chamar de compostos polifenólicos. Como, por exemplo, alguns ácidos fenólicos, antocianinas, flavonóides, taninos e o resveratrol. A presença desses compostos no vinho, obviamente, dependem da variedade da uva, da sua localização, do tipo, do solo e do processo de vinificação. Bebendo duas taças de vinho tinto por dia, assume-se que absorvemos aproximadamente 120 miligramas de compostos polifenólicos, que fazem bem à nossa saúde. Os polifenóis são antioxidantes potentes. Nosso corpo precisa se defender diariamente dos radicais livres, que são compostos oxidantes e que podem causar danos consideráveis às nossas células. Os polifenóis atuam de modo a capturar os radicais livres, destruindo-os, evitando que nossas células e moléculas sejam danificadas. Além disso, limitam a formação de compostos, provocam a agregação das nossas plaquetas, exercendo uma função antitrombótica. Entre os polifenóis que encontramos no vinho, o resveratrol é aquele que tem despertado maior interesse, pois exerce numerosos efeitos benéficos na nossa saúde, como, por exemplo, o aumento da produção de sirtuinas, que compõe uma família de enzimas de grande importância. E a sua atuação está ligada ao aumento do tempo de vida e ao envelhecimento saudável. Além disso, ele apresenta também uma ação anti-inflamatória, prevenindo doenças do coração, reduzindo inflamações crônicas, diminuindo o risco do desenvolvimento de Alzheimer. Por essas razões, o consumo moderado do vinho é altamente aconselhável na dieta mediterrânea, contribuindo para o bem-estar geral do nosso organismo. E esse foi o nosso vídeo de hoje falando do vinho na dieta mediterrânea. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, é só deixar escrito aqui embaixo, que a gente tem o maior prazer de responder. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Foi um desafio que a gente aceitou durante 365 dias de estar disponibilizando para você e compartilhando o nosso conhecimento. Se você também quiser fazer parte da nossa lista VIP aqui em algum lugar do vídeo, ou então na descrição, tem um link, eu vou deixar lá, você clica, coloca o seu e-mail e você vai poder fazer o download do nosso e-book, os 6 passos para se tornar um expert em vinho. A gente se vê amanhã então com mais um vídeo aqui do Inside One para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!